Ó, vou falar, vou falar, eu vou falar a verdade que ninguém tá com coragem de falar aqui, eu vou falar. Ah, eu vou falar. A menina, Calan, fez um cosplay só pra live de hoje. Ela gastou 78 minutos fazendo cosplay, o cabelo, a peruca, a roupa, entendeu? Aí ela fez dois desenhos, dois, não foi um só não, foram dois desenhos pra você. E o que você faz? Você elimina ela na primeira rodada. Você é um monstro, Calan. Você é um monstro. Sim, eu não, né, não.